Olá, você está na TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, está começando o programa Edição West. Mas nós vamos falar de um assunto assim, põe importante nisso e que tem mobilizado muitas pessoas e que deve mobilizar cada vez mais pessoas. Nós vamos falar de violência contra a mulher, nós estamos no agosto lilás, exatamente um mês de conscientização contra a violência contra a mulher. E é claro, estamos também neste período eleitoral em que existe também enquadrado uma violência contra a mulher que é a não participação no processo, uma discriminação para a não participação da mulher no processo político, também é um tipo de violência. Tudo isso nós vamos abordar, e isso e muito mais, a partir de agora aqui na Edição Extra Especial, nesse período de eleições. A gente recebe com muita satisfação a juíza Ana Cristina da Rosa Graço, ela é presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. E recebemos também a doutora Anne Teve Auras, ela é defensora pública, coordenadora do Núcleo de Provoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, no DEM, e ela também é integrante do Comitê Gestor do Observatório da Violência contra a Mulher. Muito obrigada desde já em nome da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em especial da nossa emissora, a TVL, pela participação das senhoras nesse nosso debate sobre essa questão que, ao mesmo tempo que é tão importante, nos preocupa tanto até pelos números que são apresentados. Então, primeiramente, doutora Ana, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada também pelo convite, eu agradeço por estarmos aqui nessa oportunidade de discutir um tema que é tão importante para a nossa sociedade. Então, eu saúdo a todos, saúdo doutora Anne e a audiência. Doutora Anne, a sua saudação também a todos que nos acompanham a partir de agora. Bom, muito obrigada mais uma vez pelo convite, muito obrigada Maria Helena, é um prazer estar aqui ao lado também da doutora Ana Cristina, que já é também nossa parceira em outros projetos, sempre no enfrentamento a todos os tipos de violência contra as mulheres. É um prazer estar aqui hoje. Doutora Ana, o mês lilás, mas tem que ser todos os meses, todos os dias, todos os anos esse enfrentamento. É verdade, essa é uma preocupação que nós temos no TRE, mas nós devemos ter essa preocupação numa sociedade como um todo, porque nós sabemos hoje que a nossa sociedade é marcada pela violência contra a mulher. Nós temos números, nós temos dados, e isso está tão enraizado na sociedade que naturalmente isso se protrai para outros campos, inclusive o campo político. Nós temos uma série de medidas de enfrentamento adotadas pelo TSE, pelos tribunais regionais eleitorais, mas nós sabemos que isso é uma realidade e que cabe a nós como sociedade combatermos. É, porque na hora de participação no processo político sempre tem essa questão, sempre volta a discussão. Doutora Ana, a gente tem dados mais concretos, estatísticas para apresentar para quem está nos acompanhando? Sim, sim, nós temos. Inclusive é sempre importante a gente lembrar, Maria Helena, que aqui em Santa Catarina, nós temos, desde o ano passado, o Observatório da Violência contra a Mulher, que tem um portal na internet que traz uma série de dados a respeito da violência contra a mulher em Santa Catarina, dados vindos de várias instituições públicas, principalmente do sistema de segurança pública, também do judiciário, que permite que a gente conheça um pouco sobre as violências que as mulheres têm sofrido em Santa Catarina, né? A relação a números de ocorrências, os crimes que foram praticados, também as quantidades de medidas protetivas que foram requeridas para o judiciário, as medidas que foram concedidas. Então, o Observatório é um repertório de dados muito importante que a população catarinense tem à sua disposição para conhecer esses dados, porque só conhecendo a gente consegue pensar em políticas públicas para enfrentar. Eu estou aqui com o portal do Observatório aberto e daqui eu vejo, por exemplo, dados lamentáveis, como de janeiro a julho deste ano, já foram registrados, só a julho deste ano, 31 feminicídios em Santa Catarina, ao tempo em que as mulheres catarinenses, só neste ano, até julho, já pediram quase 13 mil medidas protetivas de urgência ao judiciário. São números que nos assustam, que mostram que cada vez mais as mulheres estão acessando o judiciário também, né? Para pleitear os seus direitos e esses novos projetos, né? As ouvidorias que buscam justamente aproximar o sistema de justiça, o judiciário das mulheres, para que elas possam conhecer os seus processos, conhecer os seus direitos, fazer elogios, reclamações, enfim, que vem na esteira de recomendações do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A gente viu que essa semana foi lançada a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral, foi lançada também a ouvidoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na mesma data, e são iniciativas que vêm aí para dar cumprimento a essas convenções internacionais que o Brasil ratificou e que determinam que as mulheres precisam ter uma justiça, um sistema de justiça muito próximo e muito acessível, né? Para que elas possam romper os ciclos de violência, né? Acessar o judiciário também por meio da defensoria pública, né? E conseguir essa proteção que está prevista sem lei, mas muitas vezes para algumas mulheres acaba sendo inacessível. Eu acompanhei, tive o prazer de acompanhar de perto a criação da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do Observatório da Mulher, eu sou uma grande defensora, a gente realmente, doutora Anne, tem que ter números para ter políticas públicas, para poder saber onde agir e como agir. Agora, doutora Anne, a gente, a doutora Anne falou agora há pouco sobre os números de feminicídios, mas a gente tem que analisar o seguinte, nós temos mais denúncias, nós temos as autoridades em todas as formas mais ligadas, nós temos a questão da lei, esse número realmente está maior, a violência contra a mulher é maior nos nossos dias, ou hoje nós temos mecanismos de verificação de como isso está acontecendo e evoluindo na nossa sociedade? Quero crer agora que com esses caminhos, com esses canais de abertura, esses canais de recebimento de denúncias, nós vamos tendo maior acesso a números e isso que nos entristece, para todos os efeitos, é uma percepção assombrosa. Mas me parece que essa violência sempre existiu. Esses dados que a doutora Anne trouxe para nós aqui, eu também já tinha verificado, mas eu coloco, pontuo agora a questão política, quando a gente analisa sobre o âmbito político. Por exemplo, nós temos um dado de 81% das parlamentares brasileiras já terem sofrido algum tipo de violência política de gênero no exercício dos seus mandatos. Então, se nós percebemos que no exercício dos seus mandatos, nas casas legislativas, elas sofrem esse tipo de violência política de gênero, o que dirá elas sofrem fora. Então, isso é aquilo que eu comentei. É uma questão que se encontra enraizada em nossa sociedade. E essa perspectiva de violência política no exercício dos mandatos é a partir do momento da eleição. Se a gente analisar o momento da candidatura política, a gente vislumbra uma outra série de dificuldades. inclusive com a questão de assédio, com a questão de constrangimento, com a questão de humilhação, mas também as questões afetas justamente ao campo político. Por exemplo, a falta de financiamento partidário, a não possibilidade da candidata feminina ter o seu tempo político na televisão. Então, nós temos uma série de circunstâncias que, por exemplo, agora, com o ensejo da lei 14.192, que é essa legislação nova que nós estamos utilizando agora nessas eleições de 2022, nós vamos ter oportunidade de receber essas denúncias, tanto das candidatas que estão ali batalhando para alcançarem um cargo eletivo, quanto das próprias eleitas, aquelas que já estão ali detentoras de mandatos eletivos. Porque a gente pensa, a partir do momento da eleição ficou tudo certo. Não. Continua para a mulher mais uma série de dificuldades. O ambiente político, infelizmente, é um ambiente ainda hostil para a grande parte das nossas mulheres. E o ambiente ainda machista, né, doutora Ana? Ainda é muito preservado, vamos dizer assim, pelos próprios homens. As mulheres são ditas que não querem participar do processo político. Muitas querem, mas não encontram esse espaço. Temos uma lei que garante um percentual de participação feminina nas eleições. Mas nós estamos longe se compararmos a outros países em que é 50%. 50% por que não, né? Somos a maioria do eleitorado. Na realidade, em termos de parlamento, há uma organização internacional que compara a participação feminina nos parlamentos. A participação normal, em média, considerando vários países, é de 25% a 25, 25 e pouco por cento de participação feminina nos parlamentos. No Brasil, nós temos 15% só do Congresso Nacional formado por mulheres. No Senado, são 12%. Se nós compararmos com a América Latina, aí vai para esse percentual que você mesmo pontuou. Nós temos já vários países irmãos aqui da América Latina em que o sistema é de paridade, 50% a 50%. A Argentina, se não me engano, a Argentina já é assim. Sim, e nós tivemos, por exemplo, no Chile, que foi agora elegeu a constituinte, 50% de paridade feminina. Então, o Brasil realmente está atrasado. E essa legislação de cotas, nós estamos aqui fazendo aniversário, praticamente, de 25 anos do início da legislação de cotas. Mas nós vemos que ainda não é o suficiente. Nós temos hoje uma previsibilidade de 30% de candidaturas. E até hoje a dois se dado, em Santa Catarina, nós tivemos 33% de registros de candidaturas femininas para as eleições de 2022. Então, nós aumentamos um pouco esse percentual. Mas quando a gente traz essas candidaturas para as candidaturas efetivamente eleitas, a gente faz uma taxa de conversão e a gente vê que esse número cai. Veja, hoje nós temos 15% de representatividade do Senado. Quando já tínhamos lá, nas últimas eleições, a mesma previsibilidade de cotas de 30%. Então, cai para metade. Então, naturalmente, talvez no esforço legislativo, nós tenhamos que evoluir para não só a reserva de candidaturas, mas sim a reserva de cadeiras efetivas nos nossos parlamentos. Essa é uma discussão que realmente permeia a nossa sociedade, mas é uma discussão atual e que tem que ser encarada, sim, pelos nossos parlamentares. Quer dizer, passa por uma mudança, né, doutora Anne? Uma mudança de legislação para que isso possa realmente acontecer. Porque o que a gente vê hoje são os partidos em busca de preenchimento de cotas, não necessariamente de mulheres preparadas para realmente a conquista dessas cadeiras, vamos dizer assim. É, e essa é uma situação que, na verdade, não corresponde à realidade. Porque aqui a gente está falando em tese de política, uma política direta, uma política de detentoras de mandatos. Mas quando a gente fala de políticas indiretas, de associações de bairro, de associações de comunidade, as mulheres são a grande maioria nessa participação. Então, a gente tem que analisar por que a mulher é tão participativa em todos esses campos, mas não chega no campo político. Por que que, no momento que tem que fazer o registro das candidaturas, a maioria dos partidos sai correndo atrás de candidaturas femininas? Isso não pode corresponder à realidade. Os próprios partidos políticos têm que incentivar e fomentar essas candidaturas femininas. Doutora Anne, mas na verdade, só para preencher as cotas, na verdade, né, a gente vê muito essa corrida para o preenchimento dessa cota, e não necessariamente para que as mulheres cheguem a esses cargos eletivos em maior número. É, e isso acarreta um outro problema, sob a ótica da legislação eleitoral, que é a existência das candidaturas laranja, que nós chamamos, que são as candidaturas fictícias, que são justamente essas mulheres que emprestam seu nome ou são computadas pelos partidos políticos no sentido só lá de constar na lista de candidatos. Elas não fazem campanha partidária, elas não recebem os fundos de financiamento de campanha, não raro elas não aparecem em propagandas políticas, e nós tivemos casos, inclusive, no TRE, que sequer elas votam nelas mesmas ou ainda fazem campanha para candidatos masculinos da sua região. Deixa eu ouvir um pouquinho também a nossa representante do Comitê do Observatório, também sobre essa questão. É, exatamente, Maria Helena, até retornando à tua pergunta anterior, né, se teria havido um aumento desses registros, né, ou um aumento da violência, eu acho que é muito importante a gente pontuar da importância dessas legislações, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, né, não porque criam uma nova tipificação, um novo crime, mas porque dão nome a algo que já vinha acontecendo. Antes dessas legislações, a gente não tinha registro específico disso, a gente tinha o registro dos homicídios que eram praticados, das lesões corporais que eram praticadas, né, mas a gente não tinha esse recorte, né, dos dados sobre o que era praticado no âmbito da violência doméstica, que tipo de homicídio que era praticado contra a mulher, pelo fato de ser mulher. Hoje nós temos esses registros, não apenas, as mulheres também estão se sentindo mais seguras, mais incentivadas a fazer esse tipo de denúncia, a procurar ajuda, mas nós temos a possibilidade de ter esses dados, coisa que há alguns anos nós não tínhamos, então é difícil a gente fazer esse comparativo, mas é muito importante que tenhamos agora esses dados para a partir daqui, né, podemos analisá-los, né, e a partir daí pensar, então, nesse enfrentamento à violência. A questão da violência política de gênero, né, é sintomática, né, de uma sociedade ainda muito patriarcal, né, baseada em valores ainda muito machistas, porque a gente fala muito em violência doméstica, em violência familiar, aquela que é praticada no âmbito da casa, né, mas quando a mulher sai de casa e ocupa o espaço público, ela também é vitimizada de uma série de formas, né, seja quando ela está na via pública, ela é assediada no transporte público, no trabalho, muitas vezes ela é silenciada, as suas demandas enquanto mulher ou enquanto mãe, muitas vezes não são atendidas no mercado de trabalho ainda, né, mas também quando ela se aventura a uma candidatura, né, ou enfim, a uma eleição, né, ela é vitimizada também até pela reprodução desses estereótipos de gênero, né, a gente sabe que as mulheres são ainda, durante as suas campanhas, enfim, ou mesmo no exercício dos seus mandatos, julgadas pela sua vida íntima, pela sua vida privada, sobre o exercício da maternidade dela, se elas são boas mães, se não são, onde é que estão os filhos, por que que ela está viajando, enfim, né, então a gente sabe que as mulheres têm uma devassa da sua vida, muitas vezes privada, íntima, enfim, né, que os homens não sofrem, né, então elas são duplamente julgadas, duplamente verificadas, né, se elas estão agindo bem na esfera pública e se agem bem na esfera privada, né, coisa que para os homens muitas vezes não é questionado, né, se são pais, onde é que estão os filhos, o que que está fazendo, e para as mulheres tudo isso vem a julgamento, então é uma carga muito maior, né, além da própria carga, né, oriunda da pressão estética, né, mulheres que não se enquadram naqueles padrões estéticos também são julgadas, são xingadas, sofrem humilhações, né, por parte de homens, enfim, do eleitorado de forma geral, e também se elas se enquadram ou não nesses papéis sociais do que se espera de uma mulher, dona de casa, esposa, filha, mãe, então é uma carga muito mais pesada e que nem muitas, não são muitas as mulheres que estão dispostas a se submeter a esse escrutínio público, que também configura violência política de gênero, porque também afasta as mulheres desse espaço público. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, o assunto, meu Deus, adoro, né, adoro e sou uma das que, se puder, fala disso todo dia, porque é um absurdo ainda a gente viver certas realidades no nosso país. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui no Edição Extra Especial, nesse período de eleições, falando sobre crime eleitoral, violência, na verdade, política, e sobre esta iniciativa na busca de igualdade de gênero que a gente falou rapidamente que vem do TRS Santa Catarina. Já voltamos. Música Uma edição extra especial, você está acompanhando na TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos falando de violência contra a mulher, de crimes de violência, de iniciativas importantes no combate à violência, afinal, estamos aí no Agosto Lilás, estamos em pleno período eleitoral, em que a participação das mulheres nas eleições e na política, como um todo, ainda é questionada. Estou conversando aqui com a juíza Ana Cristina da Rosa Graz, presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento de Assédio Moral e Sexual do TRS Santa Catarina, e também com a Anne Auras, que é defensora pública e também integrante do Comitê Gestor do Observatório da Violência contra a Mulher. Eu acho que a doutora Ana pode começar esse segundo bloco, só para a gente, não sei se eu vou usar o termo correto, tipificar o que vem a ser realmente a essa violência de gênero dentro da política. Essa é uma legislação que entrou em vigor no ano passado, no ano passado, em 2021, é a Lei 14.192, e é super interessante a gente realmente ter essa tipificação do crime. Alguns dias atrás eu tive a oportunidade de dar uma palestra para algumas pessoas que tinham algumas detentoras de mandato eletivo na plateia, e elas assim, gente, eu não sabia, gente, eu já vivi isso. Então, é muito interessante essa interação com as candidatas e com as detentoras de mandato, porque, às vezes, esse tipo de violência, esse tipo de crime está tão intrincado na nossa sociedade que as mulheres sofrem e não sabem que isso, sim, agora é um crime, é uma ação penal, que é uma ação penal do Ministério Público, mas tem que ser levada a conhecimento dele. E eu vou tomar a liberdade aqui de ler o que a legislação prevê com o crime. É assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. Então, há uma série de figuras típicas muito claramente para as candidatas e para as detentoras de mandato eletivo. E isso, inclusive, muda a competência da justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral, anteriormente a essa legislação, ela julgava o que ocorria entre o momento do registro da campanha, da candidatura e a diplomação da candidata eleita. Agora, não mais. Se houver algum tipo de crime desses, a partir do momento que ela está desempenhando o seu cargo eletivo, isso também vai ser um crime que vai ser analisado e julgado pela justiça eleitoral. Só nessa leitura aí a gente já enxerga muito criminoso por aí. Anne, eu acho que isso que a doutora Ana falou, você poderia comentar, que é, tem que chegar ao conhecimento das autoridades, do próprio Ministério Público, da própria justiça eleitoral. quer dizer, as mulheres que passam por esse tipo, são vítimas desses crimes, elas têm que denunciar. E aí sim, a busca desses canais é fundamental. Exatamente. Daí a importância, né, de iniciativas, até como hoje, né, do programa aqui, de levar, né, essa legislação, né, essa tipificação a debate, levar ao conhecimento do público em geral, porque é uma legislação muito nova, a gente tem que debater, tem que fazer campanha, tem que conscientizar as pessoas, para que chegue ao conhecimento das mulheres, das candidatas, mas da população em geral. E, claro, de iniciativas como a Ouvidoria, agora que foi criada do Tribunal Regional Eleitoral, que também vem para receber esse tipo de denúncia, esse tipo de informação e dar o encaminhamento devido, né. Isso é super importante, porque a gente sempre comemora lá a data em que as mulheres conquistaram o direito de votar, né, nós falamos do direito de votar e esquecemos que naquele mesmo momento, lá nos anos 30, as mulheres conquistaram os direitos de serem votadas, né, mas apesar de tantas décadas, né, terem se passado, a gente viu aqui como, os dados aqui apresentados pela doutora Ana Cristina, apesar das mulheres serem maioria do eleitorado brasileiro, né, elas continuam subrepresentadas, né, não conquistaram esse direito de serem votadas de forma plena, votam, mas não necessariamente conseguem eleger, né, candidatas mulheres que venham representá-las, então a gente tem muito a avançar nesse sentido, a legislação certamente vai auxiliar à medida que for sendo de conhecimento público, sendo divulgada, né, e essas informações cheguem até os órgãos públicos, né, as instituições que irão fazer esse controle, né, e certamente a gente tende a verificar um aprofundamento dessa participação política das mulheres quando se percebe, né, que o espaço público, político, de decisão, deixa de ser um espaço tão hostil, né, deixa de ser um espaço tão inóspito para as mulheres, em que as mulheres acabam sendo vulnerabilizadas, vitimizadas, enfim, de uma série de formas. Doutora Ana Cristina, como é que funciona agora, passa a funcionar esse novo canal, essa ouvidoria do TRS Santa Catarina? É quase que pioneiro ou já vem num segmento de orientações do próprio TSE? Sim, sim, sim. Isso já, o TSE, nós já somos, se não me engano, o décimo sexto o décimo sétimo Tribunal Regional Eleitoral que implementa esse canal, que é a ouvidoria, ele é um canal de escuta, mas principalmente um canal de acolhimento, um canal de encaminhamento dessa vítima e que principalmente vai fornecer a ela dados de como proceder, né, se for a questão de violência política de gênero, vai ser encaminhado para o Ministério Público, porque isso é uma ação penal pública, é o Ministério Público que tem que denunciar, então isso vai ser encaminhado para o Ministério Público. Se for no âmbito organizacional, por exemplo, do Tribunal Regional Eleitoral, também vai ser um outro encaminhamento. Mas agora eu quero fazer um gancho com aquilo que você tinha falado, Maria Helena, dizendo que mulher não vota em mulher ou que mulher não gosta de política. A gente cria essas perspectivas que na verdade são totalmente equivocadas, porque a mulher hoje é 53% do eleitorado, nós fechamos o cadastro eleitoral para as eleições de 2022, nós somos 53% do eleitorado, somos maioria da população. Com relação às integrantes das greys partidárias, nós somos 49% de integrantes dos partidos políticos. Então, é incabível dizer que mulher não gosta de política. Mulher gosta, sim. Mulher gosta de estar nesses espaços públicos de decisão, esses espaços de tomada de poder. Mas o que acontece? Esses espaços estão preenchidos pelos homens. E ninguém vai tirar a sua cadeirinha e chamar uma mulher e, ó, vem, senta aqui. A gente tem que realmente conquistar esses espaços, mas, de acordo com esses números tão defasados da nossa participação, tem que haver, sim, essas políticas públicas, tem que haver, sim, os próprios homens têm que auxiliar nesse sentido. Nós somos uma sociedade, e não porque seja só legítimo, mas é porque isso é uma democracia representativa, né? É aquilo que eu comentei, se nós somos mais da maioria da população e se nós temos 30%, menos de 30% de representatividade no Congresso, nós temos 15%, inegavelmente que tem uma falha aí entre a representação das mulheres e a nossa representação no Congresso, nos parlamentos. A gente tem que tentar corrigir isso, sim, a mulher gosta de política, sim, mas ela tem que ter acesso à possibilidade de chegar nesses espaços políticos, ela tem que se ver na televisão, as mulheres candidatas têm que receber o dinheiro do fundo partidário, às vezes dizem que mulher não bota em mulher porque ela nem sabe quem são as mulheres que são candidatas, elas têm que ter acesso à propaganda política, acesso aos programas, acesso ao fundo de financiamento de campanha, isso a legislação já prevê e vai ter que ser um concentrâneo real nessas eleições mais de 2022. Agora, doutora Anne, eu nem gosto muito de usar essa palavra, mas essa questão do empoderamento, eu já vi nesses anos de profissão e acompanhamento da política, muitas mulheres conseguirem alcançar esses passos, chegarem lá com discursos e bandeiras em defesa da própria mulher, vamos pegar um exemplo simples, creches, por mais creches, por mais educação, e quando chegam nesses organismos de poder, acabam adotando quase que uma cultura, uma postura masculina e esquecem de suas bandeiras, isso não acontece? Eu acho que isso pode sim acontecer, porque muitas vezes a mulher chega até esse espaço público, esse espaço de poder, para sobreviver, Exatamente, tradicionalmente é ocupado por homens, majoritariamente por homens, ainda é ocupado majoritariamente por homens, normalmente também homens brancos, heterossexuais, homens de classe média, classe média alta, com determinadas demandas, determinadas bandeiras, e muitas vezes se acaba aderindo também a esses valores, a essas proposições, mas eu acho que cada vez mais com o aprofundamento da participação das mulheres, como bem colocou a doutora Ana Cristina, mais mulheres fazendo campanha, aparecendo nas campanhas eleitorais, na televisão, enfim, e trazendo essas bandeiras, porque as bandeiras das mulheres são as bandeiras de todos e todas, claro, as mulheres terão esse olhar diferenciado muitas vezes para aquilo que as afeta sobremaneira, porque a gente sabe que hoje, pelos dados do IBGE, ainda as mulheres são mais afetadas pelas tarefas domésticas, pelas tarefas de cuidado do que os homens, a gente tem dados mostrando que as mulheres dedicam semanalmente, o dobro de horas é que os homens dedicam às tarefas domésticas e de cuidado com os dependentes, mesmo quando elas trabalham fora, tanto quanto os homens, então mostra uma sobrecarga das mulheres que muitas vezes são responsabilizadas desigualmente pelo cuidado com os filhos, pelo cuidado com a casa, com pais, idosos, enfim, então a gente sabe que as demandas relacionadas a equipamentos de cuidado, creches, locais para idosos, para pessoas idosas, enfim, e todas essas demandas relacionadas à própria saúde da família, saúde das crianças, enfim, acabam sendo bandeiras das mulheres, porque ainda existe esse papel de gênero muito forte na nossa sociedade, essas mulheres que a gente nem fala mais em dupla ou tripla jornada, a gente fala em jornada contínua, porque a mulher nunca deixa de estar ou trabalhando ou cuidando de outras pessoas, então essas mulheres levam essas demandas sim e sensibilizam os outros parlamentares no sentido de que essa demanda é de todos, é de todas, porque uma sociedade mais igualitária e com mais direitos para as mulheres é também uma sociedade melhor para os homens, a gente não pode querer confrontar e dizer que, bom, existem demandas de mulheres, existem demandas dos homens, as demandas das mulheres são demandas da família, são demandas dos homens, são demandas para a melhoria de toda a sociedade, então eu acho que cada vez mais isso tem se aprofundado e essas pautas têm sensibilizado os parlamentos e isso tende, certamente com a nova legislação, a se aprofundar cada vez mais. Doutora Ana, vamos falar das penalidades previstas nessa lei que a senhora nos traz? Vamos, mas eu queria só dar um gancho no que a doutora Ana falou e colocou muito bem colocado, essas políticas públicas femininas, que a mulher tem essa tendência a ver mais a questão da educação, a questão da saúde, que na verdade são pautas nacionais, são pautas públicas, mas tem essa tendência a dizer que as mulheres se voltam mais para isso, mas me parece que... Até pela própria sensibilidade, me permita, doutora Ana, pela própria sensibilidade de visão de sociedade, enfim. Exato, e o que acontece? Como as mulheres têm uma representatividade, uma evidente subrepresentatividade nos parlamentos, a gente tem aquela teoria da massa crítica, que para um grupo minoritário fazer a diferença no parlamento, ele tem que ter um mínimo de representatividade que se reputa que seja 30%. Então, para fazer a diferença no parlamento, para fazer, aprovar os seus projetos de lei, os seus ideais de legislação, etc., tem que haver um mínimo nesse grupo de 30%. Nós não temos 30%, temos 15%. Então, as mulheres têm, sim. Às vezes, eu até, uma época, eu assisti, eu tive a oportunidade de assistir uma deputada comentando que às vezes tem que dar um passo para frente, um passo para o lado, um passo para trás, porque tem que haver uma negociação, elas são 15%, são minoria, então tem que ajustar aqui e ajustar ali para fazer valer as suas políticas, para fazer valer os seus projetos de lei. Então, realmente, elas têm um trabalho hercúleo no parlamento, hoje em dia, eu reconheço a dificuldade que nós temos nas nossas parlamentares, no sentido de que elas possam desempenhar com clareza e com todas as permissividades que os mandatos lhe conferem. É muito difícil, realmente, com esse número de subrepresentação das parlamentares femininas. Agora, com relação às penalidades, as penalidades são baixas, elas variam de um a quatro anos com relação aos crimes de violência política de gênero, então, isso são crimes que eles vão prescrever de maneira mais rápida, então, o Ministério Público realmente vai ter que ser um processo ágil para que a gente não caia na questão de prescrição. Doutora Anne, com relação às suas penalidades, me veio um ponto de interrogação. Eu acho que, de fato, a preocupação principal bem colocada pela doutora Ana Cristina é impedir que esses processos prescrevam, então, a agilidade e a eficiência também aqui no Ministério Público, dos órgãos que vão julgar também, será fundamental para dar efetividade à legislação, caso contrário, vai acabar sendo também algo que é simbólico, traz uma importância simbólica, enfim, mas que não vai ter essa efetividade e vai haver uma impunidade caso esses processos acabam prescrevendo, acabem se arrastando por muitos anos, então, essa é uma preocupação fundamental. Ok, vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco eu volto com as doutoras Anne e Ana conversando sobre essa questão da violência política de gênero. Está de salve. A edição esta que você está acompanhando é especial, afinal, estamos no período eleitoral, e esse assunto hoje realmente é algo preocupante e ao mesmo tempo apaixonante, que é o combate à violência contra a mulher, em especial nós estamos tratando neste programa da violência com relação à igualdade de gênero dentro da política. E está conosco a juíza Ana Cristina Graço e também a defensora pública Anne Talve Auras para a gente discutir esta questão. Agora, doutora Ana, vamos entrar com um pouco mais de detalhes, a gente passou durante o programa todo em relação à ouvidoria do TRE Santa Catarina e a senhora me falou que não é um canal somente para recebimento de denúncias, tem todo um acompanhamento, um direcionamento. Dá mais detalhes para a gente? Sim, principalmente no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, ele é uma, o que a gente menciona, é uma escuta especializada, porque a vítima que chega, eu estou comentando da vítima que chega a denunciar, ela já vem de fato vitimizada, então ela é acolhida, é essa escuta especializada por pessoas treinadas para ouvir, para encaminhar, para protegê-la, elas são protegidas pelo anonimato, há um questionário na página do Tribunal Regional Eleitoral que deve ser preenchido como nós inauguramos muito recentemente, nós ainda não tivemos nenhum caso a ser relatado, mas isso pode ser levado ao conhecimento da ouvidoria não só pela própria vítima, mas por qualquer pessoa que tenha conhecimento da ocorrência de alguma um desses crimes que eu mencionei anteriormente ali que a legislação agora prevê sim como crimes e também no ambiente organizacional, já mencionando o Tribunal Regional Eleitoral, como você mesmo disse, Maria Helena, eu sou presidente da Comissão de Enfrentamento ao Assédio Moral e Assédio Sexual, qualquer prática que acarrete um assédio também pode ser levada ao conhecimento da ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral, o que é importante é que se diga que nós não podemos mais normatizar determinados padrões de conduta que não são mais cabíveis hoje na nossa sociedade determinados tipos de brincadeiras determinados tipos de tapinhas nas costas ou etc nós não podemos mais compactuar com determinadas circunstâncias que não permitem que seja um bom ambiente de trabalho um bom ambiente organizacional então a ouvidoria ela vai servir também para esse tipo de recebimento dessas denúncias Doutora Anne isso faz lembrar aquela história de briga de marido mulher não se mete a colher se mete a colher sim e em questões das mulheres na política questão de gênero a gente tem que meter a colher sim se a gente vê algo errado temos que denunciar Com certeza eu acho fundamental essas iniciativas que vem não apenas do judiciário mas as instituições do sistema de justiça de uma forma geral nos últimos anos tem investido muito em especializar serviços para o atendimento e acolhimento integral de mulheres que sofrem violência de gênero seja a violência doméstica e familiar dentro de casa no âmbito da família seja fora de casa seja a violência sexual a violência política isso vem na esteira de recomendações de órgãos internacionais como o comitê CEDOL da ONU que tem a recomendação 33 a recomendação 35 no sentido de que deve haver serviços especializados capacitados qualificados para ouvir essas mulheres encaminhá-las aos serviços competentes isso não apenas no sistema de justiça mas na assistência social na segurança pública nos serviços de saúde porque esse atendimento ele precisa ser humanizado ele não pode ser revitimizador a mulher não pode ser julgada não pode ser culpabilizada pela violência que ela sofreu não pode ser questionada sobre a sua vida íntima sobre o seu passado enfim ela tem que ser ouvida de forma respeitosa orientada sobre os seus direitos né e isso é fundamental não apenas no judiciário que tem instituído aí as suas ouvidorias não apenas no ministério público que também tem as suas ouvidorias a defensoria pública enfim mas em todos os serviços públicos que integram a rede de atendimento a mulher então a gente tem avançado muito ainda precisamos avançar muito em termos de políticas públicas porque muitas vezes existem esses projetos das procuradorias das ouvidorias mas às vezes eles são limitados a uma determinada cidade uma determinada comarca enfim e não são implementados enquanto política pública para todas as mulheres no estado ou do Brasil enfim então a gente precisa avançar isso está na lei Maria da Penha que a rede de atendimento tem que estar integrada capacitada qualificada para que seja qual for a porta de entrada que a mulher procure para relatar uma situação de violência se ela procurar a unidade básica de saúde o CRAS o CREAS a defensoria pública que é onde ela vai para ter assistência jurídica gratuita para que ela seja atendida de forma humanizada bem orientada de forma eficaz e encaminhada para os serviços adequados para se proteger e também ter os seus direitos garantidos então isso é fundamental essas iniciativas são muito importantes para fortalecer essa rede e fazer com que cada vez mais mulheres se sintam seguras e confiantes para romper a violência e avançar virar a página da vida delas e seguir em frente porque como diz a Maria da Penha Maia Fernandes a vida começa quando a violência termina com certeza e até por meio da procuradoria da mulher da Assembleia Legislativa de Santa Catarina o poder legislativo de vários municípios foi estimulado e se alcançou muito um avanço muito significativo com a criação de procuradorias da mulher especializadas em toda essa questão nos legislativos municipais nas câmaras de vereadores que foi um avanço mais recentemente também soube em gestões municipais em prefeituras quer dizer está tendo me parece eu gostaria da opinião de vocês também da doutora Ana e também da Anne uma evolução nesse sentido quer dizer os órgãos em todas as esferas em todas as instâncias estão se sensibilizando que a violência pode estar ali naquele órgão naquele legislativo naquele executivo e que se cada um fizer a sua parte nossa a gente pode chegar lá bem mais rápido sem sombra de dúvidas isso é vai perpassar por um amadurecimento da nossa sociedade como a doutora Anne bem comentou eu até tinha uma certa dificuldade mas quando nós começamos a lidar com isso existe sim a nossa sociedade é machista nós temos um ranço de uma sociedade patriarcal que é evidente em vários meios então esse amadurecimento da sociedade com a publicização desse tipo de crimes com a criação dessas várias formas de ouvidoria dessas várias formas de escuta claro vai aumentar o número nós vamos ter acesso a um sem número de crimes e etc mas tenho certeza que isso vai contribuir sim para a evolução da sociedade como um todo é aquilo que eu comentei nós não podemos mais compactuar com deputados dizendo em plenário que vão botar um cabresto numa deputada mulher então é um tipo de situação que nós como sociedade não temos mais como permitir é aquilo que a doutora Anne bem comentou o escrutínio da mulher é muito diferente eles verificam como é que ela está vestida se perguntam com quem que ela deixou os filhos se o marido deixou ela ser ali candidata então é o tipo de um escrutínio o tipo de uma exposição que realmente não acontece com os homens e é incabível hoje em dia para uma sociedade plural que nós vivemos nós vivemos uma sociedade plural marcada pela diversidade as mulheres tem sim que fazer parte dos espaços de tomada de decisão dos espaços de poder para isso tem que haver sim umas políticas públicas tem que haver uma legislação que traga essas mulheres e essas legislações já existem estão evoluindo podemos evoluir ainda mais como mencionei nós temos aí 25 anos de legislação de cotas que ainda não foram suficientes mas nós temos que evoluir a instituição dessas ouvidorias a instituição de canais tornar públicas esse tipo de atentados contra as mulheres eu tenho certeza que vai contribuir para que a gente engrandeça e que haja sim uma representatividade melhor da mulher na sociedade eu endosso totalmente aqui as considerações da doutora Ana Cristina eu acho fundamental esse amadurecimento que a gente vê nos últimos anos nas últimas décadas em termos de cultura mesmo em termos de deixar de normalizar as violências que as mulheres sofrem que não são apenas como a gente já disse aqui as domésticas não é apenas a agressão física mas todo o tipo de ação ou de omissão que restringe os direitos dessas mulheres que considere que a mulher não é tão sujeito de direitos quanto os homens a gente vem de uma cultura jurídica que conferia direitos direitos civis direitos políticos aos homens que era quem ocupava o espaço público o espaço de poder as mulheres estavam em casa sob a autoridade do patriarca poderiam ser castigadas poderiam sofrer um estupro marital ser forçadas a relação sexual não podiam trabalhar ou contratar sem autorização do marido então é uma evolução de um último século de avanços legislativos no sentido de conferir as mulheres igualdade com relação aos homens reconhecer que elas não são menos que elas não são submissas que elas ocupam todos os espaços e precisam ter acesso a todos os direitos como sempre tiveram os homens muita gente fala mas tem uma lei Maria da Penha para as mulheres e se o homem sofre a violência não precisa de uma lei João e a gente sempre responde as leis sempre foram para os homens as leis que tratam hoje de direitos para as mulheres são ações afirmativas são ações que buscam incluir um grupo que sempre foi historicamente marginalizado então são sim ações afirmativas para integrar as mulheres ao espaço público ao espaço de poder é o espaço do qual elas nunca deveriam ter sido alijadas então essas iniciativas são muito importantes essa abertura de canais e de portas de entrada são fundamentais até para essa mudança cultural também mas é sempre importante que a gente não deixe de investir enquanto poder executivo também em políticas públicas para que os serviços para os quais essas mulheres estão sendo encaminhadas sejam serviços também qualificados especializados estejam estruturados porque muitas vezes essas mulheres são encaminhadas para o serviço de saúde de assistência social ou de assistência jurídica como é a defensoria pública e esses serviços continuam sucateados continuam sem pessoal suficiente sem estrutura sem orçamento e aí essas mulheres encontram aí é um serviço que afunila que ela chega até lá mas às vezes tem que esperar semanas meses para conseguir um atendimento então é importante abrir portas de entrada mas também fortalecer e ampliar as políticas públicas de atendimento às mulheres em todos os setores da vida pública de forma transversal na assistência social na saúde na assistência jurídica na moradia na educação no emprego então a gente tem que levar essa perspectiva de gênero para todas as políticas de forma transversal eu agradeço a Deus todos os dias primeiro para estar vendo toda essa evolução tecnológica a gente aqui conversando vocês aí eu aqui isso é maravilhoso e agradeço ver essa evolução da sociedade um tempo atrás talvez estivessem no telão somente dois homens falando de outros temas e hoje duas mulheres tão poderosas bem informadas e acima de tudo querendo uma sociedade melhor para todos doutora Ana suas considerações finais e desde já o meu muito obrigada Maria Helena eu que agradeço por essa oportunidade eu acredito que esses espaços em que nós podemos levar a população maiores informações é altamente válido justamente para que a gente possa fazer com que a nossa sociedade seja mais participativa e seja e abrace mais as mulheres falando com relação às eleições de 2022 nós temos que eleger quem nós reputamos que sejam os melhores candidatos mas nós podemos ser sim simpáticos as candidaturas femininas nós vamos lá vamos eleger quem nós reputamos que seja melhor seja homem ou seja mulher mas vamos todos fazer a nossa parte vamos ser simpáticos às candidaturas femininas se tomarmos conhecimento de algum tipo de violência política de gênero agora com a instituição desses canais a ouvidoria do TRE a ouvidoria do Tribunal de Justiça vamos levar ao conhecimento sim das autoridades vamos tentar coelir essa prática que é machista sim que é discriminatória sim e que existe na nossa sociedade então eu agradeço muito essa oportunidade o Tribunal Regional Eleitoral está de portas abertas para responder a qualquer tipo de questionamento na própria página do Tribunal há a questão da ouvidoria explicando a questão do questionário nós temos o total interesse em acolher essas vítimas e dar encaminhamento a essas denúncias então eu agradeço muito essa oportunidade agradeço Maria Helena agradeço a doutora Anne que já nos conhecemos também de outras plataformas mas eu fico aqui muito obrigada por meio do site para fazer essas denúncias existe também um número ou acessamos o site no site há a página específica da ouvidoria há um questionário a ser preenchido pela vítima ou por terceiro que tenha conhecimento da prática desse crime eleitoral doutora Anne muito obrigada também eu que agradeço Maria Helena doutora Ana Cristina foi um prazer conversar aqui com vocês eu acho que só como consideração final é importante a gente lembrar que tanto nós mulheres quanto homens fomos socializados a partir de valores machistas e patriarcais então não são só os homens que julgam que objetificam que trazem esses estereótipos de diminuir as mulheres muitas vezes nós mesmos quando enxergamos outras mulheres somos muito críticas exigimos muito de nós mesmas e de outras mulheres a partir desses padrões também de querer que outras mulheres se enquadrem nesses lugares sociais que foram imputados a elas de boas mães ou boas esposas enfim então eu acho que conclamo as mulheres a serem mais compreensivas e escutarem as mulheres respeitarem a fala das mulheres muitas vezes a gente escuta as mulheres também julga também culpabiliza então a palavra da mulher nós temos que valorizar nós temos que respeitar e olhar as mulheres também reconhecendo nelas as nossas vulnerabilidades vendo que para essas mulheres que estão se candidatando também é muito difícil por conta de ter que estar se equilibrando em jornadas contínuas de trabalho muitas vezes então sejamos mais carinhosas conosco e também com as mulheres vamos com sororidade com solidariedade política entre as mulheres não sejamos tão exigentes conosco e com as outras mulheres muitas vezes a gente não é tão exigente com os homens que se submetem ao escrutínio público então vamos lá mulheres solidariedade política estamos juntas acreditemos umas nas outras e que certamente com isso a gente vai seguir mais longe com certeza muito obrigada pela participação de ambas obrigada da Assembleia Legislativa para abrir esses espaços importantes de debate sobre assuntos dos mais diversos mas que acima de tudo buscam exatamente isso o melhor para a nossa sociedade catarinense brasileira enfim para todos nós até o próximo edição esta a gente se encontra de repente por aí e aí a gente se encontra